E aí galera, tudo bem? Esse corte ficou muito top, eu curti demais. E o vídeo completo também tá aqui no meu canal. Aproveita também, se inscreve e ativa as notificações. Bora se divertir. Prato, é... assim, pro cara que é jogador de futebol profissional, com a técnica de dentro de campo, estar fora de campo, querer traduzir o que você pensa quando você tá dentro, de passar esse ensinamento pra quem está dentro, quais são as maiores dificuldades pra você se transformar num jogador profissional, passou por Europa e tudo mais, para um treinador hoje pra explicar pro pessoal que tá começando aí. Boa pergunta, Léo, boa pergunta. Eu acho que tudo começa na base. Quando você tem jogadores que tiveram uma base forte, quando ele chega no profissional, é mais fácil você trabalhar. A parte tática, principalmente. Eu acho que a gente evoluiu muito, porque o jogador brasileiro, eu joguei quase 11 anos na Europa, o jogador brasileiro, ele é diferenciado. Hoje tem aquelas linhas, hoje você vê os jogadores brasileiros... Individualmente, né? Que tentam quebrar aquelas linhas e conseguem, e conseguem, entendeu? Pela sua qualidade. Mas só que a gente tá sofrendo, não sei se você tem a mesma visão. O treinador europeu, ele consegue com mais facilidade, porque o garoto bem trabalhado da base... Bem trabalhado. Bem trabalhado, taticamente. E é complicado. É complicado. Você tem que ter um tempo. O único problema do Brasil é esse, que você não tem um tempo pra você trabalhar. Se o resultado não vir, os caras... Fora. A gente tava, desculpa, a gente tava falando do Guardiola. Quanto tempo o Guardiola tá no City? Tá ganhando título agora. Porque o trabalho dele ia dar frutos. E tá dando. Então, eu acho que o único problema do Brasil, e até mesmo para os jogadores, é você ter um contrato a médio-longo prazo. Pra você introduzir a sua forma de trabalhar. Conseguir fazer o seu trabalho e ter recrutos. Porque o pessoal contrata um técnico hoje, que nem, por exemplo, é uma pergunta que a gente vai fazer, mas eu vou fazer já. Introduzindo o Diniz no Santos. O Santos tá vendo uma situação que todo mundo enroga contra o Santos. Cara, até nas apostas esportivas aí, você vê a cotação do Santos lá embaixo. Ninguém tava acreditando no Santos mais. Aí o Diniz chega, a torcida dá uma pressão no primeiro dia. Agora vai mudar tudo. Agora a gente trocou o técnico. Cara, o cara não faz milagre. Com certeza. Um técnico, ele pode mudar o espírito do grupo? Pode. Pode dar uma animação no grupo? Dá uma motivação maior. Pode. Mas milagre ninguém faz. Não tem como aplicar um trabalho, no meu ver, tá? Eu acho que não tem como aplicar um trabalho de um técnico. Assim, em coisa de uma semana, dez dias, ques dias. É impossível, é impossível. Eu acho, por exemplo, o Diniz é um grande treinador. Agora, se der um trabalho pra ele, sei lá, de três, quatro anos, como o Renato Gaúcho no Grêmio, eu acho que esse cara, ele tá muito preparado, é um dos melhores treinadores que tem aqui. O que você acha, Dú? Curtiu? O vídeo completo tá no nosso canal. Mas antes, se inscreve, ativa as notificações e deixe seu like. Bora pra lá!